Olha só, galera, a reação do Davi com os bancos do Fusca. Tá contando a coifa, mano. Cara do cheiro. Pode mostrar aí, ó. Eu queria pegar a sua reação, meu. Eu já corri e liguei aqui. Não deu muito tempo. Fala, galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minus.car. Galera, antes de qualquer coisa, se você é novo no canal, faça um tour no canal que tem bastante vídeos legais aí pra você assistir. Inscreva-se no canal, ativa lá o sininho, as notificações. E hoje nós estamos com um capítulo muito legal que é do Fusca Terezão, galera. Ele foi aqui pra tapeçaria alemão. Já está pronto. Vou estar mostrando pra vocês como ficou esse carro. Vou dar uma geral aqui na loja também pra vocês verem a loja. Muito bacana aqui a loja. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês em detalhes como que ficou, galera, esse Fusca. Ficou muito, muito top. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, pra quem quiser saber o endereço, o telefone, vai estar tudo abaixo do vídeo aí na descrição, tá? Eu estou deixando abaixo do vídeo na descrição o endereço, o telefone, tudo da tapeçaria alemão certinha. Vou mostrar pra vocês o couro aqui, que legal, galera, como que é. Esse aqui é curvinho que fala, né? Ele é todo coroso, se vocês quiserem, né? Que legal. Aqui é o couro mesmo. Dá pra fazer até com esse apoio, ó. Que legal, de braço. Esse é couro mesmo, esse aqui. Aqui tem como você pode escolher, né? Pra tá fazendo seu banco. Eles fazem, colocam também, nomenclatura do carro, né? Da marca do carro, do nome do carro, né? Olha que legal o bloco, galera. Aqui, ó, aqui tá CRMV, ó. Eles fazem aqui, ó. Tá vendo que legal? Nissan Kits. O carpete do carro também faz, galera. O tapete, ó. Aqui tá com o emblema da loja, né? Olha que legal. É de boa qualidade. Se quiserem fazer um carpete, né? Um tapete pro carro personalizado, também dá pra fazer, galera. Olha que legal. Agora, como tudo combina, né? Onde tem carro, tem miniatura. Olha só, galera, a reação do Davi com os bancos do Fusca. Tá faltando a coisa, mano. O cara não chega. Não chega. Pode mostrar, hein. Fica à vontade. Eu queria pegar a sua reação, meu. Já corri e liguei aqui. Deu muito tempo. Olha isso aqui, galera. Gente do céu. Nem a outra câmera eu peguei. Já vai direto no celular mesmo. Olha isso, galera. Fica muito legal. Aí vai encaixar ali. Os olhos no chão, assim. Espreita mesmo, pra não roubar a cena. Fica muito bom no chão, assim. Olha como ficou, galera. Gente, que top. Aqui o teto foi feito também, ó. Tudo novo. Olha que legal que colocou aqui. Porta-revista. Olha lá, dos dois lados, porta-revista. Galera, que top que ficou. Aqui é o console que fez, ó. Não tá faltando acabamento aqui, que vai colocar. Aqui também trocou, ó. Colocou novo. Olha que legal, galera. Olha que legal o simbú da Volkswagen. Onde ficou? Dona ali babando. E o efeito da cor, professor? Oi? O efeito da cor, meu cara. Ah, eu achei bacana, viu? Achei bacana. Eu até me surpreendeu. Olha, olha. Eu não tinha achado que o whisky ficaria melhor, né? Porque colocou dentro, com os detalhinhos do chão preto. Aham. É, então. Detalhou por causa do chão, né? Preto com essa cor aqui, ó. Nossa, ficou muito legal. O console também ficou bacana. Ficou, ficou espagafatoso, assim. Ficou grandão, né? Ficou. Tamanho bacana. Ainda falta colocar uma coifa, né? Ainda vai colocar a coifa, porque aí não vou mudar. Gente, como ficou top o Fusca. Olha, tudo pretinho, acabamento. Olha isso, galera. Como ficou o Fusca. O teto todinho feito. Mas ficou muito top. O Davi, abre pra mim aqui, fazendo um favor, esse banco. Puxa ele pra frente, o banco. Aê. Olha isso, galera. Puxa ele pra frente, o banco. Puxa ele pra frente, o banco. Como funciona a parte de dentro dele? A parte de dentro dele. A parte de dentro é a mesma, a primeira vez. Alguma coisa que tava, olha, a partir da parte de dentro. A parte de dentro, a parte de dentro, a parte de dentro, a parte de dentro. Então, por isso que ele se sente um pouco mais confortável. Aí, pessoal, montando aqui, ó, o console. Tô vendo ao vivo aqui, ó. Se vocês quiserem fazer console também, tem como fazer até o console do carro, galera. Personalizado, do jeito que vocês quiserem, o que faz também. Muito legal isso daí. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, hein? É isso aí. É isso aí. Vamos ver a cara do proprietário. Se ele tá feliz ou não tá? Muito feliz. Vou só mais pra trás aqui o possível. Vou ver o meu pé ali. Ah, tá, não. Dá uma puxadinha aqui, né? Dá, dá, dá. Virar o contrário. Ah, virar o contrário. Eu liguei agora a pouco e ele falou assim. E ele saiu normal. Saiu. Mas eu fiz assim, ó. Eu dei só uma enfadinha aqui. Mas, vai ver, ó. Fazer. Foi na cagada. Foi na cagada. Então, depois, se você quiser ver o volante, eu vou... Tá bom. Beleza. Beleza. Acho que eu vou ter que trazer que eu não tenho essa chave lá. Tem aquela chave pra arrabeir. Então é isso aí, né? Temativa. Temativa. . Temativa. Temativa. O que é isso? Opa, vamos ver uma novidade aqui galera que vai mostrar pra nós Opa, vamos ver uma novidade aqui Você vai sentir o calor, pode mostrar Você vai sentir o calor, certo? Aí aqui, é uma película comum Pode mostrar que você vai ver o calor Certo? E essa daqui é a famosa Cristalino Vê se passa calor Nossa, é bom pra água Isso daqui ela retém o calor Isso daqui geralmente é de um cliente Ou de uma pessoa que não gosta da película Foscura, mas tem Retenção do calor Então assim Isso geralmente a gente coloca em carros antigos Antigos que eu quero dizer assim Não em um carro tão moderno No carro inteiro Porque isso é uma película pra para-brisa Porque é onde entra a maior parte do calor Certo Pelo vidro e dianteiro Então na hora que você coloca essa película Junto com o sistema 3M Ele retém muito calor Então assim, o ar condicionado que você usava No 3, no 4 Você vai passar a usar ele no 2, no 1 E ele vai manter muito gelado dentro do carro Então assim O legal do 3M mesmo Por isso você pode colocar o G5 Ou até mesmo o G20 E integramente ele é claro Individa lá na tecnologia que ele tem E integramente ele é escuro Tá? Caralho Muito bem Muito legal Aqui tá aqui com o 3M também Esse carro tá fazendo CS prêmio 5 E CS 20 no vidro dianteiro Pra você ver como é que é Geralmente a pessoa costuma colocar 35 no vidro dianteiro A película internamente da televisão Ela fica tão clara Que a gente passa a colocar o G20 no vidro dianteiro Qual que é o custo desse aí? Vamos lá Esse carro ele tá com o G5 nas laterais E no vidro dianteiro Tá Se quiser ver aqui Entra lá pra você ver a habilidade interna dele É Então certamente ele é bem clara Você pode ver que a diferença do vidro dianteiro pro lateral É pouca Em questão de visibilidade interna E aí a gente tá falando de um G5 E um G20 no vidro dianteiro Esse filme que foi colocado aqui É o CS 3 Ele retém 57% de calor De calor né no caso Ele contém o sistema que é película né Não fica Não fica essas marcas da 3M Não fica a marca Isso daqui é assim Dá pra tirar Só que a gente só pode tirar mediante autorização do cliente E o legal do filme da 3M é que assim Não somos nós que repassamos a garantia e não é certificado Você recebe um e-mail direto da 3M Ah, legal É, tem que fazer outra coisa É Ah, legal O console também foi ele Foi o console com ele também É É isso aí galera Então se vocês quiserem vir aqui Muito top Tem bastante coisas legais Como vocês viram aí Tem até em subfilme da 3M É transparente Porque tem pessoas que não gostam de colocar subfilme no carro É escuro Principalmente carro antigo né Que é mostrar o interior O interior aliás né E vai dar pena galera Então vem pra cá Muito legal aqui A cabeçaria alemão E nós vamos estar encerrando aqui agora Galera Obrigadão É Agora tem que ser assim Valeu Valeu E galera É isso que eu sempre falo É Sem parceria Sem É Um projeto Um canal sozinho Um projeto sozinho Você nunca vai conseguir avançar Então a gente tem Sempre tá aí colocando parcerias Amizades Porque uma pessoa só não constrói nada galera E valeu Obrigadão por tudo Ficam aí Atentos Que agora a gente vai pro próximo Novela Que vai ser o Teto Hack Regtop E abraço galera Fica com Deus Abraço Acompanha aí Até mais Tchau tchau Fui